Pessoal do canal Chaveira Bel, por sugestão do meu amigo Veveto, né? Tô gravando esse vídeo aqui pra falar uma coisa bem interessante pra vocês. Quem nessa vida nunca fez o seguinte fato agora, com a modernidade do WhatsApp, né? Você vai resolver um problema? Aconteceu, eu acabei fazendo com o meu amigo Veveto, ele sugeriu esse vídeo. Tô aí, Veveto, pra você e pra todo mundo do canal, vai ser dedicado esse vídeo. A pessoa, ela tá num estresse danado, ela quer resolver um BO que aconteceu no dia a dia, então ela manda no WhatsApp, ela manda a indignação dela, pensando que ela tá mandando pro vendedor, pro fornecedor, ela manda pro meu amigo Veveto. Ela manda pro meu amigo Veveto. Eu mandei pro meu amigo Veveto, então... Poxa, eu pensando que eu tava falando que a pessoa que podia me ajudar é o Veveto. O Veveto é um palhaço, é um cara de gente boa, brincalhão. Ele falando, nossa, assim, muito caro. E eu pensando que o fornecedor tava falando comigo. Aí fica a dica também pra você, pessoal, que tomar, pensar antes de mandar conteúdo, né? Que você tá mandando conteúdo pro WhatsApp, às vezes você não tá mandando nem pra pessoa que você tem que mandar. Você tá mandando pra terceiras aí. E esse vídeo do Chaveira Bel eu tô gravando pra falar que aconteceu, foi algo engraçado. Eu não costumo mandar coisas comprometedoras, nem faço isso. Mas tem pessoas que mandam seus nudes, essas coisas, por WhatsApp. A pessoa nem sabe pra quem é que ela tá mandando. Então, fica aí esse vídeo, né? Esse breve vídeo. Eu agradeço ao Veveto, meu amigo, que me deu essa sugestão. Eu creio que ele vai curtir esse vídeo quando ele ver, né? E vai compartilhar com seus amigos aí do canal Chaveira Bel também. Então, tome cuidado, você, quando você vai compartilhar algo no Instagram. No Instagram também, mas no WhatsApp. Você quer mandar pra uma pessoa, você quer mandar pra uma pessoa que não tem nada a ver. Ainda mais eu que tenho uma lista de 100 pessoas, tá bom? Um abraço aí, até mais. Tchau, tchau. Fala, Tchê. Beleza? Assina uma coisinha pra mim.